Em meio ao vai e vem dos clientes, que aproveitavam os últimos momentos para presentear os familiares, uma música chama a atenção na entrada do shopping center da cidade. O caxiense Nonato Cruz, profissional saxofonista há mais de 18 anos, encantou não apenas os clientes, mas também profissionais que estão no meio musical há muitos anos. Ele está se sobressaindo, é uma grande realidade e por incrível que pareça com uma música que não é uma vocação nossa, que é uma música instrumental. Então assim, ele é um grande instrumentista, um grande músico, eu fico feliz pelo trabalho que ele vem realizando. Isso só enaltece mais ainda a cultura caxiense, essa pessoa é um defensor da nossa cultura e vê-lo brilhando desse jeito a gente fica feliz. Ao longo de uma hora e meia de apresentação, Nonato Cruz mexeu com as emoções de quem passava pelos corredores do shopping e também demonstrou o sentido da execução musical. Você parou ali um pouquinho para mostrar para a sua filha, eu queria que você falasse para a gente, é realmente um som que toca realmente o coração da gente? É, eu bem, eu estou lembrando muito da minha mãe também. É, né? É emocionante. É, muito bonito. Uma data com a mulher é muito boa. Muitas das vezes eu costumo dizer aos meus alunos e amigos que muitas das vezes não sou eu que estou tocando, eu sinto tanto a música, tanta música dentro de mim que eu me sinto levitando, tá? É como se fosse algo dentro de mim, algo de espiritual. Na verdade é, é Deus. Na véspera do Natal, o tema natalino também tinha que fazer parte do repertório. O recado que eu tenho a deixar para todos é um feliz Natal, tá? E que pense realmente no significado real do Natal, que é Jesus Cristo vivo no nosso coração.